Rapunzel Era uma vez, em uma terra muito distante, um casal muito feliz. Um dia, a esposa chegou com uma maravilhosa notícia, que ela estava grávida. O marido ficou tão feliz com a notícia, que disse que iria fazer qualquer coisa que fosse necessário para fazê-la feliz. Então, um dia, ela disse ao marido que estava com desejo de comer um alface bem crocante. Se eu não comer agora aquele delicioso alface do jardim da nossa vizinha, eu não vou conseguir dormir de jeito nenhum. Então, o marido foi até o jardim da vizinha para fazer o desejo de sua esposa. Mas o pobre homem não sabia que a sua vizinha era uma bruxa muito perigosa, que se chamava Camila. Ninguém sabia, mas a bruxa tinha 150 anos de idade. Para parecer mais jovem, Camila só tocava em objetos de ouro. Então, sua casa era toda coberta de ouro. Ela cobria os pratos, colheres, garfos, garrafas, lâmpadas e até a cadeira onde ela sentava. Tudo era coberto de ouro. E naquela tarde, alguém bateu na sua porta. Era o vizinho, que veio pedir para pegar um pouco de alface para sua esposa grávida. E Camila, então, disse que podia pegar o quanto quisesse do seu jardim. Mas com uma condição. Se sua criança tiver cabelos dourados, será minha. O homem não sabia o que fazer e, na sua ignorância, aceitou o acordo. E rezava para não ter uma filha com cabelos dourados. Mas, alguns dias depois, sua esposa deu à luz a uma linda menina. Com cabelos amarelos, cor de ouro. Eles a chamaram de Rapunzel. Camila, de alguma forma, sabia que a criança iria nascer com os cabelos dourados. Então, foi até a casa dos pais e pegou a menina para ela. A bruxa cuidava muito bem de Rapunzel. Ela escovava os cabelos da menina diariamente. Cabelos que cresciam dia após dia. Camila não queria cortar os cabelos de Rapunzel. Porque ela os usava em seu caldeirão mágico para transformá-los em ouro. Caldeirão mágico dourado, transforme esses cabelos loiros em fios de ouro para que eu viva para sempre. Nas profundezas da floresta, Camila, com sua magia negra, construiu uma torre bem alta para que Rapunzel ficasse presa e, assim, protegesse os cabelos. Rapunzel, a torre não tinha escadas. Tinha somente um quarto pequeno com uma janela pequenina. Rapunzel cresceu nesse quarto sozinha por 18 anos. Só via a bruxa quando esta a ia visitar. Rapunzel, 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 jogue os seus cabelos dourados. Rapunzel, então, jogava seu longo cabelo trançado pela janela. E, assim, Camila conseguia escalar a longa torre. Mamãe, por que essa torre não tem escadas? Por que eu não posso pisar na grama para brincar com as flores e com os animais? Minha querida filha de cabelos dourados, essa é a única forma que eu tenho de te proteger dos males do mundo que podem te aflingir. Há muitos animais perigosos lá fora e todos os tipos de criaturas malvadas. Se algo acontecer com você, eu não sobreviveria. Um dia, o príncipe Roberto, que havia nascido no mesmo dia que Rapunzel, decidiu fazer um passeio pela floresta com o seu cavalo. E começou a ouvir a linda voz de Rapunzel, que cantava em sua janela. E decidiu seguir o som da voz que o levou até a torre onde Rapunzel morava. E quando ele a viu cantando na janela da torre, imediatamente se apaixonou por ela. E tentou achar uma porta para entrar na torre, mas não encontrou. E naquele momento, Camila também estava chegando na torre. Mas o príncipe decidiu se esconder atrás dos arbustos, porque sabia que ela era uma bruxa muito malvada. Ah não! Essa é a malvada bruxa Camila. O que ela faz aqui? Rapunzel! 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 Jogue seus cabelos dourados! Rapunzel jogou seu longo cabelo para que Camila subisse na torre. No dia seguinte, o príncipe voltou à torre. E quando ele chegou, decidiu tentar imitar a voz da bruxa. Rapunzel! Rapunzel! Jogue seus cabelos dourados! Rapunzel achou a voz um pouco esquisita, mas jogou mesmo assim as suas tranças pela janela. E o príncipe se apressou e começou a escalar seus cabelos para encontrar, enfim, a dona da linda voz. Ah, isso não foi fácil. Rapunzel congelou de medo quando viu o príncipe. Ah, ah, quem? Quem é você? Como chegou até aqui? Sou o príncipe Roberto. Achei que você... Tivesse em apuros nessa torre sem escadas. Ah, não! Eu... Eu sou o Rapunzel. Você é um estranho. E minha mãe disse que existem criaturas muito perigosas. Não se preocupe, eu não sou uma pessoa ou criatura perigosa. Eu só ouvi a sua linda voz e fiquei preocupado porque eu vi a bruxa por aqui. Na verdade, eu vim aqui para te salvar. As palavras do príncipe tranquilizaram o coração de Rapunzel e ela parou de ter medo dele. Senhorita Rapunzel, gostaria de descer da torre comigo para sentir as flores, dar uma volta na floresta e conhecer lindos animais? Há anos que Rapunzel sonhava em sair da torre e conhecer o mundo lá fora. Então, sem demora, aceitou o pedido do príncipe. Eu tenho uma ideia para tirar nós dois daqui de cima da torre. No dia seguinte, como de costume, a bruxa Camila chegava para visitar Rapunzel. Mas dessa vez, quando foi chamá-la, percebeu que as tranças douradas já estavam para fora da torre. Hum, acho que ela já me viu chegando e já resolveu jogar as suas tranças. Camila, então, começou a escalar a torre pelos cabelos dourados de Rapunzel. E então, começou a ouvir sons de cavalo. Achou que pudesse ser alguém que estava cavalgando pela floresta. Então, não se incomodou e continuou a subir para se encontrar com a garota. Quando ela chegou no quarto de Rapunzel, ficou chocada com o que viu. Rapunzel havia cortado seu cabelo e amarrado a um pedaço de ferro preso à parede. E dessa forma, ela e o príncipe conseguiram descer da torre. Camila, sozinha na torre, tocou desesperadamente nos cabelos dourados da menina que havia fugido. Não! Não, 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 não! Não funciona mais porque o cabelo foi cortado! Os cabelos devem ter raízes para virar o ouro! Enquanto isso, o príncipe Roberto e Rapunzel chegavam no castelo. O príncipe Roberto fez questão de contar tudo o que havia acontecido para os seus pais, o rei e a rainha. O rei, então, disse que já havia ouvido falar em Rapunzel através de um fazendeiro e sua esposa. Então, sem demora, o príncipe Roberto levou Rapunzel para sua antiga casa onde nasceu. Assim que os pais de Rapunzel abriram a porta e viram sua filha depois de tantos anos, ficaram emocionados. Minha filha! Minha filha querida! Você nos encontrou! Aquela bruxa malvada roubou você da gente! Finalmente, após muitos anos, você voltou para sua casa. Somos a sua verdadeira família. Rapunzel ficou muito feliz em encontrar sua verdadeira família. E o que você acha que aconteceu com a bruxa Camila, que ficou na torre e perdeu toda a sua fonte de ouro? Eu vou te encontrar, Rapunzel. Um dia, seus cabelos dourados serão novamente meus. Rapunzel, a amiga dos cabelos longos. Era uma vez, em uma terra muito distante e aquecida pelo sol, existia uma princesa que se chamava Rapunzel. Ela vivia junto com seu amado marido, príncipe Roberto, em um magnífico castelo no campo. Um dia, Rapunzel estava balançando em uma árvore do jardim do castelo e ouviu uma voz que nunca havia ouvido antes. Vai mais devagar! Eu estou caindo! Hã? Quem está falando isso? Eu não consigo segurar mais! Eu estou caindo! Será que eu estou imaginando isso? Que voz é essa na minha cabeça? Sou eu! Eu! A voz que Rapunzel estava ouvindo era do seu prendedor de cabelos. Era você que estava falando comigo? Ah, é claro que era eu! Ou você achou que estava ficando louca? A pequena presilha de cabelo começou a andar. E Rapunzel, que nunca tinha visto algo do tipo antes acontecer, decidiu a seguir. Então, você tem um nome? Claro que tenho! Meu nome é Clapsey! Você sempre foi capaz de andar e falar, Clapsey? Só com você que eu não conseguia falar. Sério? A pequena Clapsey parou e começou a contar tudo o que aconteceu a Rapunzel. Eu era uma linda menina assim como você. Mas meus cabelos não eram dourados nem longos como os seus. Mas, é bom, independente disso, um dia eu fui colher algumas amoras silvestres que cresciam na Floresta Negra. Você foi sozinha na Floresta Negra? Você tem certeza que vai interromper um monólogo de uma presilha de cabelo? Uhum. É, então eu encontrei uma árvore de amora gigante. Comecei a colher algumas amoras pra mim. Naquele momento, eu vi uma luz brilhante e estranha na Floresta. Eu estava curiosa e cheguei perto pra ver o que estava lá. E na minha frente, então, lá estava uma senhora muito velha com uma criança. E a criança era você, Rapunzel! A senhora estava lavando os longos cabelos da criança em um rio que corria bem no meio da floresta. E quando ela mergulhava os cabelos da menina na água do rio, os cabelos viravam bolas de ouro. Ela, então, pegou uma bola de ouro e começou a pronunciar umas palavras. Então, uma bola de ouro, de repente, virou um leque. E a senhora começou a abanar o leque em direção ao seu rosto, que cada vez ficava mais jovem. Eu não conseguia acreditar. Então, eu decidi chegar perto. E, de repente, ela virou em minha direção. O que você está fazendo aqui? O que você viu? Diga-me agora. Hum, aquele cabelo se transformou em ouro? Eu disse. Então, a velha senhora, que parecia jovem, se transformou em uma presilha de cabelo. O que você fez comigo? Ah, não! Não! De agora em diante, você será a presilha que irá proteger os lindos cabelos de Rapunzel. Eu não acredito. Você... Hum, isso aconteceu por minha culpa. Temos que quebrar esse feitiço. Não! Foi tudo culpa da bruxa malvada Camila. Ela poderá me transformar em humana novamente. Rapunzel e Clapsey decidiram, então, ir até a torre onde a bruxa Camila morava. E, depois de algum tempo de caminhada na densa floresta, chegaram até o rio. Para atravessar o rio, Rapunzel construiu um pequeno bote com os seus longos cabelos. Elas pularam no bote e foram boiando até o outro lado do rio. Depois de correrem por entre as enormes árvores, elas finalmente avistaram a torre. Esta é a torre que eu morei até meus 18 anos. Mas, como você irá subir até lá, Rapunzel? Hum, deixa eu pensar. Vamos observá-la de uma distância mais segura. Rapunzel colocou Clapsey bem na ponta do seu cabelo e colocou duas folhas bem grandes em cada lado, como se fosse um paraquedas feito de cabelo. Então, ela jogou seu cabelo para o céu, que foi voando junto com Clapsey para o alto da torre. Para cima! Vá ver o que a bruxa está fazendo! Clapsey voou para o céu, rumo à janela da torre. E lá de cima, conseguia ver o que se passava. A primeira coisa que ela viu, foi uma vassoura que varria o chão da torre sozinha. E depois de algum tempo, ouviu a bruxa conversando com a sua vassoura. Ah, vassoura, vassoura, minha linda vassourinha que eu amo tanto! Me diga, quando eu terei o cabelo de Rapunzel de volta? Eu simplesmente não consigo viver sem o meu ouro! Não fique triste, Camila. Se você olhar agora pela janela, verá o seu amado cabelo dourado. Clapsey voltou rapidamente para o chão. Acho que sua cabeça não está muito boa, vassourinha. Estou falando a verdade! Se não acredita, dê uma olhada com seus próprios olhos. Clapsey, então, muito nervosa, contou para Rapunzel que a vassourinha havia visto. Camila, então, foi até a janela, mas ainda não conseguia acreditar no que a vassoura tinha dito. Foi quando ela olhou para baixo e viu Rapunzel e Clapsey fugindo. Pare! Não vão embora! Eu mudei! Eu não sou mais maldosa como eu costumava ser antes. Rapunzel parou por um segundo. Clapsey, você ouviu isso? Ela mudou! Talvez ela possa nos ajudar. Mas como? Então, Rapunzel e a presilha Clapsey decidiram voltar para a torre. Camila foi até o chão com a ajuda da sua querida vassourinha. E assim que ela avistou Rapunzel e os seus cabelos longos e dourados, seus olhos começaram a brilhar. Ela queria tocar no cabelo de Rapunzel. E então, começou a chegar cada vez mais perto. Não chegue perto, Camila. Eu sinto a sua falta, Rapunzel. Me deixe tocar nos seus cabelos, somente um pouquinho. Então vamos fazer um acordo, Camila. Eu te darei um pouco do meu cabelo. E você então desfaz o feitiço da Clapsey. Ah, sim! Claro, feito! Feito! Rapunzel! Me dê os seus cabelos. Rapunzel puxou alguns fios de cabelo e entregou-os à bruxa Camila. Camila pegou os cabelos da mão de Rapunzel e... Finalmente eu tenho cabelos de Rapunzel que me farão rejuvenescer. Vamos, agora é a minha vez. Quero voltar a ser humana. Camila, sentada em sua vassoura, já tinha ido embora e gritou pra elas. Você deve fazer o dragão que mora atrás das sete montanhas sorrir. Somente dessa forma irá se transformar em humana novamente. Um dragão que mora nas sete montanhas? Se Camila está falando a verdade, nós vamos encontrar esse dragão com certeza, Clapsey. Vamos agora mesmo! Camila, realmente existe um dragão que mora naquelas montanhas? Rapunzel prendeu Clapsey nos seus cabelos e partiram rumo às sete montanhas em uma grande aventura. Rapunzel e o bebê dragão Era uma vez, na terceira caverna localizada na região das sete montanhas, um ovo que era muito bem protegido pelos irmãos Esquilo. E esse ovo era um ovo de dragão que estava prestes a nascer. Não muito distante dali, havia um campo lindo e perfumado de flores, um verde brilhante das colinas e a beleza da princesa Rapunzel. Ela e sua amiga Clapsey estavam na floresta mágica à procura do dragão que a bruxa Camila havia dito. Segundo ela, se Clapsey conseguisse fazer o dragão sorrir, ela se tornaria novamente humana. Rapunzel, estou exausta. Será que eu posso ficar em seus cabelos? Rapunzel pegou Clapsey, colocou em seu cabelo e seguiu em frente. Enquanto ela caminhava, sem ela saber, uma coruja a seguia. Para uma coruja como eu, é muito fácil se camuflar na floresta. E após um tempo de caminhada, ela avistou uma colmeia. E apesar das abelhas que voavam ao redor dela, parecia estar vazia. Hum, será que a abelha rainha deixou a colmeia Clapsey? Eu acho que não, Rapunzel. Dê uma olhada lá. Rapunzel ficou assustada com o que viu. Era uma abelha rainha gigante, três vezes maior do que ela. Hum, minha querida rainha, nós estamos tentando achar o caminho para as sete montanhas. Sim, é verdade. Mas estamos indo na direção certa ou estamos indo na direção errada? Eu acho que estamos certas, Rapunzel. Vamos sair daqui. Obrigada, abelha rainha. Te desejo muito mel na próxima estação. Rapunzel e Clapsey foram embora o mais rápido possível dali. E chegaram em uma clareira que haviam flores gigantes de Snapdragon. Rapunzel, aquelas flores são flores Snapdragon? Não são? Sim, elas são. Snapdragons que podem abrir suas bocas se nos comer? Clapsey, shhh. Se fizermos silêncio, elas não irão nos fazer nenhum mal. As flores de Snapdragons pareciam estar adormecidas naquele momento. Então, Rapunzel e Clapsey começaram a silenciosamente passar entre elas. Rapunzel tentou conter um espirro de Clapsey cobrindo sua boca com seus cabelos. Mas não adiantou. Rapunzel tentou conter um espirro de Clapsey cobrindo sua espirro de Clapsey cobrindo sua espirro de Clapsey cobrindo sua espirro de Snapdragons acordou e esticou seu pescoço e cabeça para bem perto da princesa. Elas não sabiam o que fazer. Então, a flor abriu sua enorme boca e estava prestes a engolir Rapunzel. Mas ela foi esperta e segurou com seus cabelos uma pedra muito pesada que rapidamente jogou para dentro da boca da flor. Depois que a Snapdragons engoliu a enorme pedra, Rapunzel saiu correndo pelas outras Snapdragons que começaram a acordar e querer engolí-la. Clapsey e Rapunzel estavam muito cansadas, mas pelo menos escaparam das Snapdragons. Foi quando avistaram uma montanha gigante perto delas. E nessa montanha enorme haviam exatamente sete cavernas. Acho que acabamos de avistar a montanha que a Bruxa Camila havia nos dito. Estamos próximas. Rapunzel então avistou uma grande rocha na montanha e jogou seu longo e dourado cabelo para cima. O cabelo se amarrou bem forte no topo da rocha. Dessa forma, Clapsey e Rapunzel conseguiram escalar através dele até o cume da montanha. Quando elas chegaram na terceira caverna, encontraram com três pequeninos esquilos. Ai, como eles são lindos! Olá, pequeninos esquilos! Eu sou a Rapunzel. Por acaso vocês viram algum dragão por aqui? Rapunzel, você não pode falar com eles assim. Irão ficar com medo. Vou melhorar. Olá, lindos esquilos! Por acaso vocês viram algum dragãozinho super fofo por aí? Os esquilos balançaram a cabeça e disseram que sim. E então, entraram na caverna. Ah, você viu como funcionou? Clapsey foi a primeira a querer entrar na caverna. Mas acabou tropeçando em uma pedra e foi arremessada pra frente. Até que se deparou com algo... Hmm... Verde! Era nada mais, nada menos do que um bebê dragão. Hmm... Oi? Clapsey estava com medo e não sabia o que fazer. E acabou pulando sem querer na cauda do dragão. E o dragão reclamou. Nós o encontramos! Finalmente encontramos o dragão que a Camila havia nos dito! Oba! Enquanto Rapunzel estava feliz da vida, Clapsey decidiu sair de cima da cauda do dragão. O dragão olhou pra baixo, pra ver de perto quem havia pisado na sua cauda. Eu não acho que ele gosta muito de mim. Eu acho que ele gosta sim, Clapsey. Ele só não sabe ainda como expressar seus sentimentos. Não é, dragãozinho? Hmm... Vou lhe dar um nome. Drado! É um lindo nome! Melhor vocês virarem amigos, Clapsey. Se lembre que temos que fazê-lo rir de você. Mas o bebê dragão não gostava de Clapsey, porque ela tinha pisado em sua cauda. Então, ela começou a fazer bagunça no cabelo de Rapunzel pra tentar ser engraçada. Mas, isso não fez Drado rir de jeito nenhum. Depois, Clapsey fez um origami de dragão com uma pequena folha. Ela se esforçou, mas no final o origami parecia ser mais um camelo do que um dragão. E Drado não esboçava nenhum sinal de riso. Talvez ele esteja com fome e, por isso, não tenha vontade de rir. O que você acha que os dragões gostam de comer? Pitaia? Ahá! Certo! Então, nós vamos encontrar algumas pitaias pra você, Drado. E depois, vamos para o meu castelo. O bebê dragão Drado começou a gostar de Rapunzel e foi com ela para o castelo. Mas, não muito distante dali, a coruja os observava. Era a coruja amiga da bruxa Xena. A coruja havia sido mandada pelo clã das bruxas mais poderosas para observá-los. Camila, Xena, ela e Vega. A coruja contou tudo a elas. Eu consegui aquele dragão que você disse que não existia e elas o encontraram. Mas, isso é impossível! Eu havia mentido sobre o dragão. Como pode acontecer isso? Então, Rapunzel tem um dragão agora. Eu sei, é inacreditável. Teremos que nos unir mais do que nunca para elaborar um plano para matar finalmente Rapunzel. Não temos tempo a perder. Eu sei, é inacreditável. Eu sei, é inacreditável.